Fala pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece, seu parceiro de sempre Fabiano Cavalari aparece agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora Junta e claro todos vocês que estão conosco no canal. Sem a participação de vocês nós não somos nada críticas, pode balançar aqui até então. E sugestões construtivas também são sempre muito bem vindas. Se inscreva, critique, elogie compartilhe, deixe seu joinha, divulgue nosso canal também para todos seus contatos, vai ser muito importante. Muito bem, mutirão da limpeza com mobilização voluntária no Jardim Piratininga neste sábado, portanto hoje, em Ribeirão Preto dia 27 de junho de 2020, com previsão de início para as 7 horas da manhã, com ponto de coleta para a passagem do catatrechos e se pede para que cada morador realize a limpeza de sua casa ou quintal outra ficha aqui de forma isolada. Notícia constatada às 2 horas e 25 minutos da tarde desta, é postada no caso né, por sinal, desta sexta-feira dia 26 de junho de 2020, ou seja, ontem mesmo e a nossa famosa pergunta, o que você acha sobre isso? Limpar sempre é importante né, tem que cuidar mesmo, porém é uma limpeza isolada as próprias pessoas vão fazendo, separam os materiais recicláveis para quem precisa aonde a notícia acontece? Vendo que o cavaleiro aparece, volto já no minuto possível, chique na bota Uou